Música Site do Superior Tribunal de Justiça tem novo recurso para facilitar a compreensão de notícias sobre temas jurídicos. Quando nos deparamos com alguma notícia sobre decisões judiciais, logo vemos termos como habeas corpus, deferir, nexo causal, que para quem não é operador do direito, podem ser bem complicados. Mas agora, o site do Superior Tribunal de Justiça conta com o Glossário STJ, desenvolvido para explicar de forma rápida e simplificada o significado de expressões jurídicas utilizadas nos textos. A mudança é sutil. Além dos hiperlinks que remetem para outras notícias, íntegra de decisões monocráticas e acórdãos, dispositivos de leis, atos administrativos e documentos diversos, identificados pelos caracteres azuis e negrito, os textos passam a trazer os termos do glossário sublinhados por uma marcação pontilhada. Para conhecer o significado do termo, basta mover o cursor do mouse sobre ele e se abrirá uma caixa de diálogo com a explicação. A caixa desaparece quando o cursor é movido da posição. A iniciativa foi formulada no início da atual administração do Tribunal, em agosto de 2020, e faz parte do Plano de Gestão de Mãos Dadas, Magistratura e Cidadania, elaborado em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. A novidade foi desenvolvida inteiramente pela equipe técnica do Tribunal, sem gerar gastos específicos. Vem together! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! O que é isso?